Onde você roda cultural, batalha do canto, o que vocês querem ver? Sangue! Onde você roda cultural, porra, batalha do canto, o que vocês querem ver? Sangue! Aí olha só que papo escroto. Acabei de conhecer esse garoto. Acabei de conhecer esse garoto, que é o topo que gosta de pegar o martelo dos outros. Mas tá tranquilo, vou te falar. Você sabe que eu vou te gastar. Eu tô presente e o Johnny aqui já vem de em brasa, tá feliz que o Edinho, o pai de todos tá na casa. Jeffy tá ali, que é filho dele. Fazendo como que eu chego, meu mano, aqui não se ajoelho. Sabe que o meu rimato é Mr. Dan, tu é filho do Jeffy. Lagraia, mas tu é a loira do Tchan. Não sei o que você tá pensando, que eu fui do cara, que esse cabelo até pintando. Tá muito esquisito isso, mano. Dá um disfarçado. Vai ver se tu fica meio atualizado. Sabe como é que é na Marvel, os caras são assim. Eu fico até pensando no sapatinho. Ah, é você ficar tentando subir na parede. Quando você cai, cai no pau do arqueiro verde. A Marvel é de primeira, a sua é de segunda. Pega o Marcelo pra enfiar na tua punta. O Rio não infiltro. Você usa o Orochi, o meu talento pra eu ficar rico. Trouxa. Então vou te mostrar o que é verdade. Você falou Thor, não é uma bela, vem de sacanagem. Você falou de Odin, você falou de tudo. Só que você tá fraco, não pega o martelo porque não é justo. Vai ter que fazer isso. Vai ter que fazer isso. Tô perguntando o Fikifu. Eu mesmo quem fiz. É isso mesmo? Agora eu vou falar do meu cabelo. É loira do Tchan. A Juxa, a Juxa, o seu é uma bucha que eu limpo o fogão lá de casa. Então, você tá ligado depois dessa? Vai pro resfriário, pra Duxa. A Milão, te mostra essa situação. Só que aqui você verte que você age na emoção. Eu ajo no talento e mostro minha frequência. Então eu te ganho no acromo, no argumento. E aqui não acaba. É 45, eu bato no bate-bota e no minto e ganho no instinto. Mais 45 segundos. Fala que ele vem com racha. Fala que ele vem com racha. Na próxima batalha não começa. É 45, 45. Tó, vem. Todo mundo é um bom, eu quero ver. Isso é roda cultural. Batalha do Junk, o que vocês querem ver? Sangue. Isso é roda cultural. Batalha do Junk, o que vocês querem ver? Sangue. Satisfação do hotel, chegar no microfone. Eu vim de as gaste, pra tirar sangue do Junk. Você tá ligado, pessoal. Aqui tá fraco. Eu vou te mostrar que aqui é o crime, é Ciccone. Você é Supreme, e do Nordeste, tô no Teste. Eu vou te mostrar que eu te ganho do Sul até a Leste. É isso mesmo, Johnny, de mim, se esse ponte. Te ganho, sou Gonçalo e do outro lado da ponte. Eu tô aqui amadora. Faz assim, fica com a cantareira. Eu fico com a rimadora. No tanque. Então eu vou te mostrar que com a mente eu vá diante. Você volta a ser ponte. Então você guarda os seus troféus do tanque. Aquele instante que eu tô aqui, daqui pra frente, aqui na frente, eu te mostro. É muito fácil tirar sangue do cara que é o gol. Agora eu quero ver a resposta. Direito de resposta, Johnny MC, 45 segundos. Rapaziada, com todo respeito. Vem geral, vem. Vem geral, vem. Vem geral, vem. Vem geral, vem. Do Sul até a Leste. Tomando porrada. Uma cura muito grande. Meu mano, não é moral. Você é um Deus. Só que você nem é imortal. Só que você tem o meu dinheiro no final. Fazendo um comércio cheio que você vai se dar mal. Eis que você vai apanhar até o final. E daqui a pouco vai chorar pro cara abrir o portal. E não é. Aê, meu mano. Eis que tu vai tomar porrada e vai fugir pro outro mundo. Aê, meu mano. Deixa eu te explicar uma parada. Tenho MC, saca, saca na improvisada. Eu fico até pensando. Você é o topo. Choque. Você falou de Orochi. Lembrei do log. Só que aqui tá diferente de você mesmo. Fica pensando só como é que é a presença. Agora eu acho que tu perdeu. Tu fala mais de Orochi do que eu. Acho que uma inveja é mais ele que eu. Será? Primeira batalha da noite, função. Pronto. Tricerou! 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 Irmão, voz do quadro é a voz de Deus. E no caso, nem Deus é imortal. Então é terceiro round. Então é o último e meio. Pode voltar 4 por 4. Filha da puta! Você tá ligado, Johnny? Microfone, você perde break. Eu te mostro, nordeste cabra da peste. Eu vim de longe aqui pra acabar com esse moleque. Eu sou Deus, você é o Deus. Bruxa, eu sou Deus do rap. E eu tô pouco me fudendo. Por que que tu chegou dizendo? Só que aqui tu te dei trabalho. E tu vai pôr, eu vou dar pôr pra casa do caralho. Você tá ligado, eu vou te mostrar que aqui é treta. Tá pouco se fudendo. Então sai da punheta. Então eu vou te mostrar sua arte de boela e eu te vim pra cá. Não, eu não juro muito doido, é de espírito. Você sabe que eu sou John MC. Mas que que eu vou bater punheta com a rosa? Se você não safada vive sentando pra mim. Vou te falar que eu vou te mostrar e fui eu quem fiz. Satisfação, John MC. Conheça-se, conheço John MC. Infelizmente é que eu te conheci quando você fez isso. John MC, John MC. Olha o que que esse cara falou no free. Aê, você é a dona? Só se for dona aventureira. Com essa cara de boela sentando na manguinha. É isso mesmo, eu tenho a glória. Eu não sou a dona, mas saio com a dona, com a retice e com a vitória. Então eu vou te mostrar que tá na hora. Tá na hora, John e no freestyle, eu bata agora. Saiu com essas três, três bababundas. Te pegaram, roubaram seu dinheiro e te deram o pé na bunda. Isso é só a bola, porque você é o mesmo, sabe que eu sou o mesmo. É isso mesmo, eu vou te mostrar, só que vai de segunda. Você é playboy e sai com vagabunda. Agora eu te mostro, no freestyle você me chama. Mas eu sou vagabunda, então você é quem sai com a soma. Eu não sou playboy, então. Pega a sua visão. Você sabe que eu sou criança aqui na disposição. Eu não sou playboy, mano. No dia a dia, eu sempre trabalho, eu tenho sempre minhas correrias. É isso mesmo, agora eu sou. Eu sou como alto com a voz. Se é dia a dia, eu troco de noite. Pergunta pra MZ. Eu termino a rema. Pera aí, pera aí. Pera aí. Vocês fizeram o iiii. É só pra se estender. Ele falou assim. Pergunta pra MZ. Aí eu fui perguntar pra MZ. Ei, MZ. O cara tá sentando pra vocês. Vem da pães que a gente resolve. Vem da pães que a gente resolve. Vamos chamar uma batalha aqui, depois a gente resolve. MZ te amassa, cara. Vamos explicar uma coisa assim. A gente fora daqui também vive uma coisa chamada rap, entendeu? Então a gente vira hora de hora sentado no estúdio gravando música. Ele chegou na Bahia e um dia ele já gravou quatro músicas. Nós gravamos três. E isso aí que a gente trabalha. O rei está em todos os pontos pra gente batalhar. Agora, vamos ver quem gostou da batalha. Primeira batalha da noite. Toma, MZ. Barulho pra quem vai ser mais da rima da MZ. Toma. Barulho pra quem vai ser da rima da MZ. Jônia. Para confirmar, eu quero barulho, mão pro alto para a MZ. Barulho pra quem vai ser mais da MZ. Barulho pra quem vai ser mais da MZ. Tchau, MZ.